E a mente distante parece fugir dos faros Eu sei que não é fácil Você tentou me avisar Mas não dá pra parar de pensar No nosso lar Eu tô tentando entender O que aconteceu contigo Você nem sorri mais Esqueceu dos amigos Mato motivação The jokes on you Ah, eu vou passar um ar De quem pudesse ligar o D-Block Muito obrigado É nóis que voa Um bau Pipe, usa o buff do Josué Mano, eu vou usar o buff do Genoval É que eu não queria usar a terça Essas paradas Porque quem é religioso Vai levar na maldade Uma brincadeira Mano, os caras nem banem meu chaco Mano, saudade da época Que meu chaco era respeitado O nome dessa música é Pim Pimenta não vai mais perder E agora ele vai ganhar um jogo Me respeito É, bro, você sabe Isso é algo Eu fui errado Quando eu estava Andando na maldade Com meus irmãos Com meus irmãos Com meus irmãos Com meus irmãos Blá, blá, blá Esse jogo eu vou ganhar Muito bom, muito bom Pitu Tu e Arthur Lanches Meu caralho Vou perder esse jogo Eu mudo meu nome pra Pitu Tu Lanches Mentira, não mudo não Olha a pamonha 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 Pim Pimenta vai vender Pamonha Pim Pimenta o pamonheiro Porra Descobriu o nick da hora Pamonheiro Pamonheiro é o cara que faz o que? Vende hot dog na esquina Olha o gingado Olha o gingado Jame, 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 jame Era uma casa muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Quem acha que dá bom Digita 1 Quem acha que dá ruim Digita 2 Eu acho que dá ruim Ih, deu bom Roubou É incrível É incrível Pim Pimenta The great, the good The good, the great The bait Caralho, meu bot é muito bom, moleque Roubei o head do D5 Pimp God ou Pimp God? Pimp muito God Matei mid Já não matei não Matei não, mas eu vou matar Parei o B dele Ficou muito bom Muito bom Não vou morrer, né, velho Um TP, Pitutu Traindo o máximo do campeão Pitutu, living the game Playing the life Rolling the, 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 the Johnson's Playing the life Living the game Rolling the Johnson's This is Pitutu Respect the Pitutu, man Respect the Pitutu The Pitutu You should respect Yeah, yeah, yeah The legend Pitutu You know that Pitutu? Pitutu was born in 1990 60, 60, 60 Brazilian You know Pitutu Minhaço Legends of Legends Yeah, this is Pitutu Can you see Pitutu? This is Pitutu Look at this wing, this wag, this is Johnson's Pitutu unbelievable Pitutu unbelievable Unbelievable, man Unbelievable Yeah, I got the pixel Oh, 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 man Oh, man Oh, Pitutu Olha no lance Pitutu, oh my God Pitutu They're dead, Pitutu Not the, the, the good moment But not the bad Not the good, not the bad Such a, a Pitutu Good moment Oh, look at the roaming The plays The DG Johnson's Leicinho top Man, é a Leicinho É a rotação do Leicinho também, né É, ele matou Muita gente vai falar Porra, Pimpin Ele é a rotação O cara matou Mas olha isso aqui, guys Tão vendo isso aqui, ó É agora que eu mostro Por que foi uma ENA Rotation This is the real, real, real love Real Pitutu This is how we play Agora, olha Olha o Pitutu Olha o Pitutu Mostrando por que a champion pool dele É uma das maiores do Brasil Ele joga de aço Joga de aço Oh, man Oh, man Oh, man Incrédible Incrédible Tiltar não Enjoy Enjoy the camp Leicinho is hungry, guys Tilted He's tilted Tilted He passed it on the pink And did nothing Very tilted Are you seeing Pitutu? Can you see Pitutu, guys? Ok Now you see me Now you don't Oh Oh Foi aqui Vou pra cá Veio aqui Pega esse aqui And now you see me Ah, os caras estão tiltados, mano Leicinho tá muito tiltado, né Now you see me And now you don't Now you don't Get the drag Rotation mid Ok, ok Relax Relax, relax 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 Tiltar por aí Wow Meu Deus, hein, mano Aproveitando o Pimpim Manda um salve aí na live Pra galera do Zico Game Todo mundo curte sua live aqui Sempre que streama Salve pra galera Do Zico Game Tamo junto, rapaziada É nóis Olho no lance Deregue Johnson Luto Trabalhar melhor aí Esse round Um pouquinho forte, né Rapaziada Vocês podem ver Yeah, we balling Yeah, we balling Yeah, yeah Two lanches Vamos jogar, irmão Bora jogar, irmãozinho Yeah, man That's how we motherfucking do it, man Bora, 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 bora Pitu tu tá a cara do tilt Guys, pra galera que vem na live Não conhece Fala Porra, Pimpim Por que que é tilt? Tão vendo Pitu tu? Pitu tu representa o que? Um tilt Que é uma pessoa tiltada É o Pitu do Nelson Loco, hein Balanceado Balança de champion Pitu tu está destruindo seus inimigos Yeah, mano Yeah, você conseguiu a ideia, mano Bom trabalho, mano Bom trabalho Você conseguiu a ideia, mano Do Pitu tu Raelo gameplay Pulei Wow, man Wow, man Oh, that's incredible Ed Ah, eu queria ter útil Sem útil eu não mato ele Um menino abençoado, né Um menino Olha o Pitu tu Olha o Pitu tu Pitu tu, olha no lance Pitu tu, você foi eliminado Eita, que fase Meu cara, amigo Pitu tu, hein Tá jogando bem Tá jogando o que sabe O que não sabe Tá jogando o que aprendeu Meu caralho Que fase Pitu tu mostrando Que a champion pool aí Tá um pouquinho vasta Bora de barra nos 20 Ô, louco Muito tryhard Pitu tu é um fenômeno, né, guys Pica, mas não trupica Ó, como ele vai Meu cara, amigo Pitu tu Olho no lance Pitu tu Plane the jokes Pitu tu Correu pro outro lado E foi buscar É, Pitu tu Hoje não é seu dia, irmão 1 barra 10 e subindo, hein Meu caralho Qual é Pitu tu? Chutou Meu caralho Anularam o Pitu tu Comido É, Pitu Hoje não é seu dia, irmão Pode Vitória Vitória Bora, 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 bora Parabéns, pastor Genovaldo Obrigado You can't hear me cry Decepção Mas última coisa que eu preciso É pena e compaixão Eu já estive no chão Uma derrota Tem um gosto amar Isso fez de mim mais forte Por isso sou muito grato Errado é tu pensar Que eu tô distante Sua amizade é o que eu tenho De mais importante A vida é uma guerra Os amigos Amigo Obrigado.